Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos ao mais um vídeo de Química. Aqui é Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química e Ciência Secundária-Geral da 2ª classe de 2020. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejam todos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não estão inscritos, convido, subscreve-se ao canal e ambos partilhe a like do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais os quais possam assistir, por tratar-se do conteúdo de natureza didático e por questões de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de Nutella, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sobre vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e objetos, incluindo pessoas segundo dados mundialmente qualitados, razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e de uso constante da máscara. Bom, a mão esquerda, segura o telemóvel, a mão direita, a caneta e contém papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para o investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, qual é a melhor essencial de sua forma a selecionar a questão para o vídeo? Ajustando a imagem necessariamente. Bom, desse exame final de Química, ensino de secundário geral da 2ª classe, 2020. E no parque questão 25, 25, um dos conceitos básicos de uma reação Retox é, em conformidade com as alternativas de problema, bom, antes de um preciso, importa-me recordar, se é que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe. E recomendo qualquer visite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente, a forma de solucionar a questão do vídeo, da questão 25, necessariamente. Bom, decantação, a linha A. A decantação é uma operação que consiste na separação de misturas heterogéneas e imisíveis, necessariamente. O que significa que apresenta uma mistura que apresenta fases, ou seja, que é visível ou não. A separação das fases entre elas, necessariamente, podendo ser duas ou mais. E, nesse caso, de espécies que não são misturáveis, que não são misturáveis, que não dissolvem-se por completo, necessariamente, um do outro. Então, nesse caso, tendendo, como exemplo, água e arreia, podendo ser, inclusive, óleo e água. E, nesse caso, a espécie que é pouco solúvel, ou seja, deixando em repouso, a espécie que apresenta maior densidade, tendrá que ir ao fundo do recipiente, de sua forma, deixar em repouso, para facilitar o processo de separação entre as espécies, pelo processo de, pela operação de decantação. O processo de deixar em repouso, necessariamente, para que uma das espécies vá para o fundo do recipiente, com menor densidade para cima, se forma a possibilitar a separação, chama-se sedimentação, necessariamente. Portanto, a espécie com maior densidade, vá para o fundo do recipiente, com menor densidade, por cima, e que possibilitar-se a separação pela decantação. Agora, a eliminação, é um processo químico, uma reação química, podendo ocorrer com a eliminação de átomos de determinadas espécies ao produto final, na reação, podendo, como exemplo, a reação de eliminação. Então, podendo ser, necessariamente, CH3, CH3, retano, fornecendo meio externo, calor, pela pirólise, formando um alceiro. Então, com a eliminação de dois hidrogênios, de cada, ligado a cada átomo de carbono, necessariamente. Podendo, inclusive, pelo processo de Zaitsev... Ops, isso deve ser, deve ser, um seno, um ocâno. Então, nesse caso, podemos ser, inclusive, um floro. Necessariamente. Então, tendendo que, obter CH3, 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 e dupla ligação, CH3, então, eliminando átomos de couro, necessariamente. Produzindo, corretos de zinco. Necessariamente. Podendo, inclusive, ser, se não, com formação de um alceno, podendo ser CH3, um álcool, bom, metanolta, por exemplo. Então, tratando com um ácido clorídrico, ou solução quase de ácido clorídrico, necessariamente. E, fornecendo calor, um ácido clorídrico, ou processo. Então, podendo ser, 140 graus Celsius. Então, obtendo, nesse caso, um éter. E, água, necessariamente. Podendo, inclusive, demonstrar o mecanismo do processo. Então, o mecanismo. Então, tendo CH3, ou seja, o metanol. Então, água. E ácido clorídrico, ou seja, a solução quase de ácido clorídrico. Ou ácido clorídrico, tratando-se como água, tendria cation, hidrógeno e adião cloreto. E, nesse caso, essa forma de esfrotonar, o cation, então, oxigênio, tratando-se como base de leu, se tem parte de hidrógeno, capaz de formar ligações. Necessariamente. Então, tratando-se como base de leu, se tem parte de hidrógeno e adicionando-se o oxigênio, nesse caso. E, inclusive, desfrotonando, e adicionando a molécula, inclusive, de OH, vai ser do álcool, então, nesse caso, ligando-se ao carbono do CH3. Então, se tem o CH3, então, C, ou seja, oxigênio, hidrogênio, CH3. Necessariamente. tendendo-se a desfrotonar, tendo-se a molécula de ângulo, podendo desfrotonar o composto, nesse caso, havendo a ruptura do hidrogênio e a molécula de água, porque tem bares, a orbital de baixa energia é capaz de formar a ligação, então, tendendo-se a desfrotonar o composto, há o hidrogênio formando hétere, e, nesse caso, pateão e o crono. Então, o processo de eliminação é dois, necessariamente. Necessariamente. Vamos certificar, não tem-se ligação dupla, não formou-se um alteno, porém, é a reação de eliminação. Podendo, inclusive, ser uma reação tendo um álcool, secundária, tratando-se, bom, a temperatura podendo ser 180 graus, então, obtendo um alceno, nesse caso, podendo, inclusive, demonstrar aqui o mecanismo do processo, então, mecanismo, podendo ser CQ3, o álcool em causa, desportonando o oxigênio e hidrógeno, então, o H, o oxigênio do H, fornecerá, para o eletrônico, já o hidrogênio, portonando o oxigênio, nesse seriamente, então, são formados de desportonado, nesse caso, retirado de molécula de água, tendo CQ3, CQ3, e CQ3, nesse seriamente, então, havendo a reestruturação, então, são formas de estabilizar o carbono, o carbocatão, secundário em causa, então, tem CH3, CH, dupla ligação, e CH2, necessariamente. Então, nesse caso, tendo o alceno, por eliminação, é um, necessariamente. Nesse seriamente. bom, indo para a traspécia, vem redução, ali, recebe redução, sim, redução, tendo, por exemplo, metal, mais, transformando em metal, zero, alimentar, então, perdendo eletrão, então, redução, então, opção correta, C, processo de redução, ocorre ganho de eletrões, de perda, de inóxia, e, a linha D, subternação, passagem do estado sólido, a gasoso, por exemplo, magnésio sólido, a magnésio, gasoso, sódio, sólido, e diretamente para sólido, sódio, gasoso, necessariamente. E aí A primeira mudança é a traditionally State Federal de França.